Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, mais uma noite de aprendizado, de profunda reflexão, até mesmo pelo tema, né? E vamos aguardar só mais uns cinco minutinhos enquanto o pessoal está chegando. Eu gostaria de interagir um pouquinho aqui no chat com vocês, queria que vocês colocassem aí se vocês são alunos, de que polos são, de qual unidade, qual curso fazem. Coloca aí no chat para a gente, por favor, para a gente ir conversando. Vamos ver. Boa noite, Beatriz, Priscila, Jaqueline. Por favor, coloquem de qual unidade são para a gente ir conhecendo. Eu, em particular, falo de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Ai, Tativa, Gabriel, Pedagogia, seja muito bem-vindo. Priscila, Psicologia, Bragança Paulista. Pol Amparo, a grande maioria acaba sendo de São Paulo, né? Não tem jeito. Teologia, o Jorge, seja muito bem-vindo. Beatriz, Bragança, Carlos, ao Itatiba, Bruna, aqui de Petrópolis, Pedagogia, seja muito bem-vinda. Bom, todo mundo sabe que o tema é relevante, né? Então, quem ainda não teve tempo de comentar com alguém, copia esse link, envia para dois, três, quatro amigos, tá? Acho importante a gente replicar, né? Um tema tão rico. A Lívia, de Campinas, Simone, aqui de Petrópolis, também. Os petropolitanos aqui chegando. Ronaldo. E, assim, vamos dar uma esquentada nesse chat. O que vocês esperam dessa noite? Vamos dar um norte à nossa palestrante. O que vocês querem refletir sobre essa questão da codependência? Essa temática? O que que mexe com vocês? Vamos colocando aqui. Ó, Marilda, de Itatiba. Seja bem-vinda. Ah, legal. E quanto à lista de presença? Luciane Castro, beijo. Dá o de Petrópolis também. Show, gente. E olha só, a lista de presença, ela vai passar aqui no chat, tá? Quem fez a inscrição, por favor, preencha. Ela vai passar mais de uma vez, então pode ficar tranquila. Ó, Gabriel, olha, muitas expectativas. Sendo um futuro professor, vejo muitas situações emocionais e sala de aula. Já, já vão passar aí a lista de presença, tá? Pode ficar tranquilo. Isso aí já vai ser resolvido. Bom, então vamos começar o nosso evento de hoje, agora formalmente. Boa noite a todos. Olá, meu nome é Renata Padula. Eu estou gestora do Polo Petrópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro. Bem-vindos à Universidade São Francisco, nossa conhecida USF. Nós temos mais de 45 anos de história, somos uma instituição filantrópica e, por ser uma universidade, temos a grande missão de impactar positivamente toda a comunidade que nos cerca. Por isso, esse momento aqui com vocês é tão importante e nos faz muito satisfeitos por compartilhar conhecimento e de maneira acessível. A nossa missão, educar para a paz e o bem, com excelência acadêmica, pluralismo, inovação e sustentabilidade. A nossa visão, ser reconhecida nacionalmente pela excelência acadêmica, pela promoção da inovação sustentável, do desenvolvimento regional, da justiça e da paz. Os nossos valores, educação integral transformadora, o humanismo solidário, respeito à diversidade e inovação sustentável. Então, como eu disse, é uma grande satisfação receber a todos vocês nessa terça. O tema de hoje, codependência emocional. E a nossa palestrante aqui de Petrópolis, a Enir Sattler, que gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui hoje com o tema. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela, graduada há 25 anos em fisioterapia, pós-graduada em neurofuncional, pós-graduada em auditoria em sistemas de saúde, pós-graduada em acupuntura pela abacu, formação em auriculoterapia, acupuntura coreana. Corio Soji Shin, acho que é assim que pronuncia. Enir, boa noite, a palavra é toda sua. Boa palestra. Boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite da faculdade, da Universidade de São Francisco, na pessoa da Renata. Agradecer a todos vocês que estão aí essa noite, né? Sequiosos de conhecimento. Mas esse é um assunto que já vou antecipando, é um assunto vasto, que a gente vai estar aqui explanando, a gente vai estar dando umas pinceladas. e eu quero pedir licença a vocês para essa noite a gente ter uma oportunidade de estreitar uns laços maiores entre nós, né? Petrópolis aí com vocês de São Paulo e também pedir licença para a gente essa noite usar um linguajar mais coloquial para a gente poder ficar mais próximos uns dos outros. Então, eu vou pedir a vocês a paciência. Nós vamos passar, sim, conhecimentos, informações necessárias, mas eu gostaria que fosse uma noite em que nós pudéssemos também estarmos todos mais descontraídos para abordar um tema que é um tema pesado, mas que se nós conseguirmos abrir um pouco mais os nossos corações e não tão somente o nosso intelecto, com certeza o tema vai ser abordado de uma forma leve e nós vamos poder assimilar e refletir muitas coisas do tema e também encontrar muitas soluções, até mesmo se a gente, de repente, aqui no meio da nossa conversa, a gente descobrir que também somos codependentes. Então, isso é de subimportância, para que não se torne uma coisa assim pesada, muito pesada. Então, eu vou pedir a vocês a licença para usar um linguajar bem coloquial. Eu vou pedir, por gentileza, que coloque na tela, ah, ótimo, isso aí, codependência. Codependência. Então, cor é alguma coisa que está junto. Então, a gente está dependendo junto de alguma coisa. E aí eu vou começar a fazer uma pergunta para vocês, que estão aí em casa. Eu vou fazer uma pergunta para começar a levar a todos nós um processo de reflexão em cima desse tema, para não ficar assim uma linguagem tão acadêmica, mas para a gente poder mergulhar no nosso mundo interior e vasculhar, se a gente também tem alguma codependência. Eu já vi aí no chat, em algum momento, que até um aluno, me parece, da área de educação, que está, assim, bastante preocupado em relação aos alunos, porque realmente a sala de aula é um universo de emoções. Para a gente poder entender o universo de emoções dos outros, a gente tem que mergulhar no nosso universo emocional. Aí sim a gente começa a aflorar a questão da empatia. Porque se a gente fica só no universo do intelecto, a gente não é capaz de sentir o outro dentro de nós. E para a gente trazer o outro dentro de nós, a gente tem que se conhecer bem também. Até para suportar um pouco o que o outro é e o que o outro está mostrando para mim. ou o que o outro está servindo de espelho para a minha própria emoção. Então, isso é muito importante. É muito importante para todos nós. Então, codependência. A primeira pergunta é... Vocês não têm que me responder isso no chat, tá? Essa pergunta é uma pergunta para vocês. O que é que se vocês, hoje, nesse exato momento da vida de vocês, se vocês perdessem alguma coisa, algo ou alguém, a vida de vocês perderia o sentido e a direção? Essa é a primeira pergunta, tá bom? Então, vamos seguir. Opa, peraí que eu tenho que buscar aqui. Só um minutinho. Fugiu. Vamos lá. Melody Beat. Ela é muito interessante. Eu trouxe... Abri logo com essa escritora. É uma escritora de autoajuda. Ela falou muitas coisas. Ela escreveu bastante coisas sobre codependência. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Ela deu a seguinte definição. Um indivíduo codependente é aquele que deixou o comportamento de uma outra pessoa afetado e que ficou obcecado em controlar o comportamento dessa pessoa. Essa é a definição de uma pessoa que foi um indivíduo codependente. Melody Beat, ela foi alcoólatra. Ela foi viciada em drogas. Então, ela passou por essa experiência de uma forma muito rude, de uma forma muito profunda. Ela viveu tudo isso daí. Então, por isso que eu disse para vocês que se a gente ficar só na superfície, digamos assim, da linguagem acadêmica, ficarmos só no desenvolvimento da intelectualidade, procurando só entender conceitos acadêmicos, racionalizando todo um conhecimento, vai ser muito difícil a gente mergulhar na pessoa e poder ajudá-la de alguma maneira. No entendimento, de como diz Jung, que a ajuda vem de fora, mas a solução, ela vem de dentro. Então, Melody Beat, ela deixa para a gente essa colocação aí que um indivíduo codependente é que deixou que o comportamento de uma outra pessoa afetasse tanto a vida dele a ponto que ele ficasse obcecado em controlar o comportamento dessa própria pessoa. Então, a gente já tem que começar a pensar se nós queremos controlar alguma coisa. Por isso, a minha primeira pergunta para vocês foi essa. Se existia alguma coisa na vida de vocês, se ela fosse hoje retirada, a vida de vocês perderia todo sentido. Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a fazer reflexões. Então, vamos lá, eu vou levar vocês a um processo de reflexões. Vou estar dando definições acadêmicas também, mas também vou estar mergulhando vocês no mundo emocional de vocês mesmos. Essa é uma frase que é bem impactante para a nossa vida, mas é uma frase muito lógica. A vítima constitui o algóis. Então, veja bem, se numa sociedade eu tenho vítimas, eu tenho vítimas porque tem algóis. E se tem algóis, fatalmente vai ter vítima. Porque uma coisa está atrelada a outras pessoas, a outra coisa. E aí, talvez vocês estejam perguntando, mas por que a gente está falando disso? Porque o codependente é uma pessoa que ela quer salvar uma outra pessoa de um náufrago qualquer. E ela fica ali ligada àquela pessoa, um dos comportamentos que ela assume na vida dela é o comportamento de salvador. E se a gente viu anteriormente com a frase de Jung que a solução ela vem de dentro e ajuda, ela vem de fora, a gente já vai vendo que o comportamento de salvador, a gente tentar salvar alguém, é simplesmente se candidatar a colocar a nossa vida e a do outro também em náufrago. Então, vamos seguir. Existe em análise transancional um triângulo dramático, um triângulo da vítima, que fala muito sobre as personalidades que muitas vezes nós vestimos socialmente. Essas três personalidades que estão aí na tela que vocês estão vendo, o salvador, o perseguidor e o vítima, são personalidades, às vezes, que nós vestimos num único dia na nossa vida. Às vezes, num dia, a gente está nesses três momentos, a gente veste essas três personalidades na nossa vida. Sendo que tem um tem um que predomina na nossa vida. Geralmente, o codependente, ele assume a postura de salvador. Ele se coloca na postura de salvador de alguém. ele acha que ele não tem como sair da vida daquela pessoa porque, se ele sair da vida daquela pessoa, uma das questões, um dos comportamentos dele é que aquela pessoa ela vai naufragar. Então, esse é um dos comportamentos da pessoa que veste a postura ou vivencia a postura de codependente. Mas ele também, em algum momento, ele pode, dependendo da situação, ele pode oscilar entre vítima e até mesmo em perseguidor quando ele tenta a todo custo salvar aquela pessoa e aquela pessoa vira as costas para ele ou tenta, de alguma forma, afastá-lo, ele pode se tornar dessa pessoa também. Pode se tornar essa pessoa perseguidora também. Muito bem. Essas três posturas, os estudiosos, eles falam que, enquanto nós estivermos envolvidos numa dessas posturas, assumindo uma dessas posturas, nós vamos estar sempre mergulhados em relacionamentos tóxicos. Então, toda vez que a gente estiver dentro desse triângulo aí, assumindo uma dessas posturas, ou de salvador ou de perseguidor, porque a pessoa não aceitou a nossa ajuda e a gente, ao invés de ajudar, agora a gente persegue porque ela não aceitou que a gente se metesse na vida dela e fizesse exatamente o que a gente está mandando ela fazer, ou até mesmo quando a gente se vitimiza, a gente está dentro desse triângulo e fica ali, dando voltas e voltas sem sair. Enquanto a gente assumir esses papéis, as nossas relações sociais, as nossas relações com outros, elas serão relações tóxicas. Então, é outra questão que eu quero levar vocês essa noite a refletir. Será que eu tenho uma dessas personalidades aí, eu assumo no meu cotidiano, alguma dessas personalidades aí fazem parte da minha vida? Será que em algum momento eu tento ser uma pessoa salvadora? Em algum momento eu persigo alguém que não fez aquilo que eu acho que ele deveria fazer? ou em algum momento eu me vitimizo tentando retirar dos meus ombros a responsabilidade que é minha e não do outro? Então, é uma outra questão que a gente precisa ir refletindo para montar a questão da codependência. Ok? Vamos lá. Vamos seguindo. Padrões que assumimos da codependência. Foi o que eu acabei de falar para vocês. em geral as pessoas codependentes elas costumam assumir esses tipos de padrão de comportamento que a gente já falou bastante do salvador ou consertador que são aquelas pessoas que ficam tentando salvar as outras ajudar a pessoa de forma a tirar ela a qualquer custo daquele momento da vida dela. um exemplo que eu vou dar por exemplo de um codependente é aquele que vive por exemplo com uma alcoólatra que fica ali às vezes tentando salvá-lo tirá-lo do alcoolismo o tempo todo se achando responsável se achando que tem total responsabilidade sobre a questão do outro estar mergulhado dentro do alcoolismo. Então salvadora personalidade salvadora é um dos padrões de comportamento que o codependente às vezes assume. Agradadores é um outro tipo de padrão de comportamento também muito assumido por aquelas pessoas que estão mergulhadas dentro de uma codependência. Os agradadores são aquelas pessoas que estão sempre tentando agradar as outras então fazem de tudo fazem qualquer coisa né às vezes esses padrões de condependências eles aparecem muitas vezes já na infância a gente vê já por exemplo aqueles que estão ligados na área acadêmica da educação a gente vê aquela criança que se sente mais deslocada dentro da sala de aula que quer muito ser amigo do líder da sala de aula ele faz tudo às vezes ele dá a merenda que ele mais gosta mas para agradar o líder da turma para que o líder da turma aceite ele naquele agrupamento então isso é um exemplo muito básico mas a gente às vezes dentro de uma sala de aula como ali eu já vi que teve uma pergunta bem lá no início da nossa conversa de alguém que estava dentro da área de educação às vezes a gente ali já vê nascer desenvolver um codependente aquele que está sempre fazendo de tudo para agradar agradar o professor agradar o líder da sala ele abre mão daquilo que ele mais gosta daquilo que ele mais ama ele abre mão daquilo em função daquele outro para que ele possa ser aceito às vezes ele ganhou por exemplo uma caneta que era o sonho da vida dele estou dando um exemplo bem básico e como ele quer fazer parte do agrupamento de amigos por exemplo do líder ele abre mão daquilo que ele tanto queria que era aquela caneta que ele é apaixonado por aquela caneta ele dá para o líder para simplesmente ser aceito então isso é um dos padrões assumidos pelas pessoas codependentes vamos lá nós também temos os inadequados ou os perdedores que são aqueles que sentem que sentem-se como os agradadores mas eles se sentem imperfeitos defeituosos errados e enfim eles fazem todo o esforço apesar de se sentirem totalmente perdedores inadequados eles se agarram às questões de agradar para novamente eles poderem estar inseridos dentro daquele agrupamento temos também os perfeccionistas isso acho que todo mundo já conheceu uma pessoa perfeccionista que faz tudo com tanto detalhe tanto detalhe que às vezes passa uma vida inteira e não consegue terminar nenhum projeto porque ele é tão perfeito tão perfeito tão perfeito que ele nunca termina nada mas é uma forma dele chamar atenção é uma forma dele poder estar ali inserido é uma forma dele estar inserido dentro daquele agrupamento dele poder de alguma forma estar presente na vida daquela pessoa ou daquele agrupamento que para ele é de suma importância é vital ele não viveria sem aquilo ali e temos outros padrões os super empreendedores que muitas vezes são os heróis da família ou são os heróis daquele agrupamento daquela comunidade às vezes no trabalho mesmo no lar ou naquela comunidade ali que ele vive inserido na cidade no bairro enfim são pessoas que tentam de qualquer forma sobressair para que eles possam se sentirem aceito aceito pelas outras pessoas que eles julgam que são importantes e que eles precisam estar inseridos na vida daquelas pessoas temos os narcisistas enfim vamos por aí afora né o nosso assunto codependência emocional eu faço uma outra pergunta hoje para você você já se sentiu preso em uma relação que gerava uma sensação de dependência sensiva com a outra pessoa em uma numa relação que você estava preso mesmo que e vendo que que aquela relação ela não correspondia a todas as suas expectativas mas você ficava ali de qualquer maneira ou ficou ali de qualquer maneira porque você achava que sem aquela pessoa você não poderia viver sem aquela pessoa sua vida não conseguiria ir para frente algumas pessoas no chat colocou que eu sou perfeccionista quando essa perfeição nossa ela não vai para os extremos né ela é ótima agora tudo que vai para os extremos ou potencializando ou diminuindo a gente né nos rebaixando ela é ruim porque ela nos engessa e nos encarcera agora buscar detalhes e buscar fazer o melhor isso é ótimo tá para você que botou isso aí no chat que é a Bruna então assim o problema é quando a gente caminha para as extremidades aí quando a gente vai para as extremidades a gente já perdeu o equilíbrio a gente já perdeu todo o controle de uma situação porque a gente acha que a gente tem que ser super 24 horas para todo mundo ou a gente ou a gente se sente tão mal tão mal tão mal né que a gente se torna perfeccionista para agradar aquele grupo de pessoas ou a uma pessoa tão somente porque a gente acha que sem aquela pessoa ou sem aquele agrupamento nós não somos nada nem coisa nenhuma aí é que é ruim da perfeição tá vamos lá vamos lá vamos continuar vamos lá vamos lá o que é codependência de novo a gente deu uma definição lá no início da Melody Beat e hoje agora a gente está fazendo uma outra definição para abraçar um pouco mais os conceitos né para alinhar mais os conceitos codependência é um transtorno emocional que caracteriza-se por uma dependência excessiva do indivíduo em relação ao outro então como é um transtorno emocional eu quero deixar claro para vocês que codependência por ser um transtorno ele precisa ele não é fácil de ser resolvido então em geral ele vai precisar de um psicoterapeuta para ajudar ele ele vai precisar de terapia ele sozinho ele não vai dar conta disso não ele vai precisar de alguém para quebrar esse padrão que quando eu disse para vocês o codependente ele vem desde a infância quando eu dei aqueles exemplos super básicos para vocês então não é uma coisa simplória de ser resolvida é algo que vai culminar com certeza dependendo do agravamento e do tamanho que se possa se tornar durante a vida dele das proporções que possam tomar durante a vida dele ele vai precisar de um auxílio de um psicoterapeuta não tem jeito isso não é ruim não é uma coisa ruim que bom que a gente tem pessoas capacitadas para nos ajudar é isso que nós precisamos entender então entenda alguém está me perguntando assim pode ser codependente no trabalho pode muitas pessoas elas mergulham no trabalho às vezes a codependência dela não é em relação a uma pessoa mas sim em relação ao trabalho o trabalho se torna algo obsessivo na vida daquela pessoa ela só vive para trabalhar porque entenda alguém se tornar tão essencial para você a ponto de você não poder vivenciar é uma obsessão trabalho que você também não pode abrir mão nunca também é uma obsessão tudo que se torna obsessivo é algo que precisa ser trabalhado por isso que eu falei para vocês quando o transtorno emocional ele toma uma proporção grande que nos levam muito para os extremos nós necessitamos de ajuda de um profissional a gente não pode deixar para lá achar que isso não vai que daqui a pouco isso passa isso não é algo que daqui a pouco passa isso só está ganhando mais mais e mais terreno a cada dia isso está avolumando em nossa existência é colocar assim vivi um relacionamento onde era abusivo de forma emocional mas não se desligava da pessoa dele por conta de uma dependência excessiva isso isso é uma codependência emocional que precisa muitas vezes de um tratamento psicológico para você entender qual o conteúdo qual a raiz disso da onde que isso vem às vezes está relacionado a algum momento da sua infância mal vivido para que você possa deslanchar e seguir a sua vida depois eu passei a minha marra isso que é a chave é isso aí eu passei a minha marra em primeiro lugar entendi o quanto aquele relacionamento era ruim depois de muito tempo demorei mas consegui me libertar daquele relacionamento e é isso aí a questão é a gente aprender a se amar que a gente vai estar conversando um pouquinho daqui a pouco não conseguir ficar em casa também é uma obsessão é não conseguir ficar em casa também é uma fuga como é uma fuga alguém se tornar o centro das nossas atenções como às vezes o trabalho é uma fuga e se torna o centro da nossa vida então a gente tem que ver o que que me impede hoje de ficar em casa o que que me afasta de casa às vezes é um grande espelho que tem na casa e que aí torna essa convivência quase que difícil então a nossa conversa dessa noite é uma proposta para que vocês olhem para vocês também não só dar informações acadêmicas mas fazer com que a gente possa se olhar também para que possamos nos compreender melhor possamos nos salvaguardar possamos nos cuidar melhor o indivíduo que cuida bem de si próprio ele naturalmente na sociedade ele cuida muito bem do próximo que é o que nós estamos que está faltando nessa sociedade indivíduos comprometidos não só consigo mesmo mas indivíduos comprometidos com a coletividade por isso hoje a gente está vivendo um momento de tantos conflitos como assim trata-se de uma condição que submete o indivíduo a aceitar comportamentos inconcebíveis que a gente viu aí já no chat e a ter que lidar com as consequências deles sem conseguir se afastar então muitas vezes é uma relação que está fazendo com que a gente sofra está nos levando para o caminho da menosvalia mas a gente está ali a gente está ali a gente não sai daquela ali é uma coisa é uma obsessão tão grande que a gente não consegue se desvincular daquela situação parece que ele não consegue ficar ocioso é quando a gente bota o trabalho como o centro da nossa vida a gente tem que ver o que a gente está fugindo porque a gente está fugindo tanto da gente que a gente precisa só trabalhar para não olhar para a nossa vida eu digo para vocês que tudo que caminha para os extremos tanto para mais quanto para menos começa a gerar na gente um comportamento tão dependente que a gente precisa naquele instante se a gente não está dando conta se a gente já está muito no extremo de um comportamento a gente precisa buscar ajuda de um psicoterapeuta porque há coisas que a gente consegue trabalhar com a gente mesmo no nosso dia a dia tem coisas que a gente lida bem mas tem coisas que são muito difíceis para a gente então tudo que levar a gente para o extremo muito trabalho ou não querer trabalhar nunca ficar só em casa e não querer sair nunca ficar só na rua e nunca querer ficar em casa essas coisas extremas a gente tem que perguntar para a gente o que está acontecendo com a gente tá bom isso é uma dica que eu dou para vocês isso é de suma importância vamos lá então vamos lá vamos lá mais um pouquinho crença limitante isso é uma crença limitante a gente achar que a gente precisa de uma outra pessoa de qualquer maneira sem aquela pessoa a gente não vai viver sem o trabalho eu vou morrer sem essa tal coisa eu vou morrer isso é uma crença limitante então a gente se a gente viveu até a nossa vida de um certo ponto sem aquela pessoa sem aquele trabalho sem aquela coisa é porque a gente podia viver sem ela ou a gente agora pode viver tão bem com ela mas não tão somente para ela é isso que a gente precisa hoje pensar muito na nossa vida então por acreditar que depende do outro ela se coloca em situações praticamente intoleráveis para ajudar e para servir então a situação vai tomando proporções tipos de codependência só para vocês terem ideia nós temos a codependência química que eu falei da Melody Melody Beach ela era alcoólatra e também era drogada nós temos a codependência afetiva que muitas vezes homens e mulheres se submetem a relacionamentos abusivos mas ficam ali de qualquer maneira naqueles relacionamentos temos codependências familiar entre pais que castram seus filhos ou abandonam seus filhos às vezes tudo isso está ainda envolvido dentro da questão da codependência claro que não dá para a gente falar sobre isso por isso nosso foco aqui é mais falar sobre a codependência afetiva em geral não é via de regra mas em geral o pano de fundo é sem sombra de dúvida a codependência gerada por uma baixa autoestima porque você está sempre tentando salvar as pessoas ou agradar as pessoas ou seja ficar com aquela pessoa a qualquer custo foi eu que colocaram aí no chat que quando a pessoa disse que vivia um relacionamento abusivo que quando ela conseguiu se amar ela conseguiu também se libertar desse relacionamento abusivo então alguma coisa dentro de você não está legal a tua autoestima ela não está num nível de equilíbrio você não está se enxergando com olhos verdadeiros você está com lentes escuras se olhando então uma das primeiras coisas é vá para frente do espelho e tire o óculos escuro isso é uma linguagem metafórica procure olhar para você verdadeiramente olhe para você quantos valores que você tem dentro de você então na codependência ela começa por uma baixa autoestima falta de confiança em si mesmo medo de ser rejeitado por aquela pessoa pelo aquele agrupamento medo o medo está sempre envolvido medo de ficar sozinha e ela começa então a abrir mão dos sonhos delas da vida pessoal dos desejos de tudo aquilo que ela verdadeiramente deseja para ela mesmo ela abre mão da vida dela e passa a viver em função daquilo que ela está ligada daquilo que que gera a codependência dela que pode ser a outra pessoa pode ser o agrupamento familiar e pode ser também o trabalho como vocês já colocaram aí né eu me perdi aqui se tem mais perguntas eu meio que me perdi tá hum vamos lá então vamos seguir sintomas alguns sintomas para a gente a gente já falou algumas coisas mas sintomas para a gente reforçar considerar-se sentir-se responsável pelas outras pessoas pelos sentimentos pensamentos ações escolhas desejos necessidades entendam nós não somos responsáveis pela felicidade de ninguém é isso que a gente precisa começar a entender nós somos responsáveis sim eticamente pelo mal proceder em relação às outras pessoas mas nós não somos responsáveis pela felicidade e realização de ninguém porque como eu disse para vocês a ajuda ela vem de fora mas a solução vem de dentro então se eu desejo a felicidade eu tenho que começar a construir uma vida no sentido e na direção dessa felicidade outra coisa se eu não sou responsável pela felicidade de ninguém a gente já vai vendo que a nossa felicidade a gente também não pode colocar ela em algo ou em alguém por quê porque se eu colocar o objeto da minha felicidade da minha busca em algo em alguém quando esse algo deixar a minha vida deixar de existir na minha vida ou esse alguém porventura for embora porque nós somos livres para tomar as decisões que nós quisermos da nossa vida a minha felicidade vai junto então a gente precisa começar a entender que assim como a gente não é responsável pela felicidade de uma outra pessoa as outras pessoas também não podem carregar o peso de se tornarem responsáveis pela nossa felicidade então veja como a gente precisa amadurecer é amadurecendo emocionalmente que a gente também vai ajudando as outras pessoas a amadurecer é essa maturidade emocional que vai nos afastando de codependências quando a gente entende que nós somos responsáveis por nós mesmos pela construção da nossa felicidade vamos lá vamos ver se eu perdi algumas perguntas aí de vocês eu peço depois que acho que a Renata depois vai me passar sentir ansiedade pena e culpa quando a outra pessoa tem um problema quando a gente tem alguém na nossa vida que a gente ama muito a gente não pode sentir culpa e pena a gente tem que estar ali pronto equilibrado para quê? para estar apto para ajudar lembra ajudar não é solucionar é ajudar se eu me jogo numa situação de pena olha só a pena é algo para mim é muito degradante porque pena é quando você se sente muito acima e vê o outro muito abaixo a gente não está nisso nessa posição a gente tem que se colocar numa posição de equilíbrio não ter pena mas entender que tudo na vida tem solução e tem mesmo só não tem solução para uma coisa que ainda não inventaram é para a morte mas o resto tudo tem solução então entenda tudo na vida vai ter uma solução a gente tem que buscar sentir-se culpado pelo quê? se você é uma pessoa íntegra não tem nenhum desejo de fazer mal a ninguém por que você tem que sentir culpa pela infelicidade pelos problemas que a outra pessoa está vivendo problemas como dizem os ocidentais problemas são oportunidades aliás desculpa os orientais eles dizem que problemas são oportunidades o que significa oportunidades um problema é uma oportunidade oportunidade de que? de fazer tudo diferente quando a gente tem um problema na nossa vida a gente tem oportunidade de mudar tudo então problema não é uma coisa pesada que a gente tem que carregar a gente que olha para problema envia um fardo imenso e coloca esse fardo nas costas e carrega problemas todo problema tem solução ainda que a solução é não ter a solução mas tem mas tem solução né e como diz o ditado popular o que não tem solução resolvido está então segue não tem que se afundar por causa disso a vida é assim às vezes por hora não tem solução mesmo então segue adianta ficar surumbático macambuso porque as coisas da vida não estão dando certo não adianta nada é perder tempo uma é perder tempo duplamente uma porque você já está com problemas né e é um problema sem solução então ele passa a ser duplo problema sem solução e mais o peso que você joga atrás de você porque você quer dar conta de uma coisa que precisa de tempo para ser resolvido então a gente precisa pensar em tudo isso né aqui estão colocando assim você se torna responsável por tudo aquilo que cativas é verdade pequeno príncipe né o que você acha sobre esse pensamento eu entendo que hoje a gente vive a pessoa que colocou para pensar né numa sociedade como diz Zygmunt Balma uma sociedade líquida em que nada aqui tem consistência então entendendo eu não sei exatamente a sua pergunta não sei a sua idade né assim sem problemas com a idade eu estou só falando que são questões culturais vivências né eu vivi numa fase da minha vida eu nasci no ano 60 eu peguei um pouco da sociedade sólida e um pouco da sociedade líquida mas quem nasceu depois disso pegou só a sociedade líquida então é difícil para essa pessoa entender coisas que eu consigo entender quando eu falo por exemplo de inversões de valores quando eu falo isso na sociedade de inversões de valores é diferente daquele que viveu numa sociedade com conceitos só líquidos ele não entende que é inversão de valores ele entende que a gente tem que viver e pronto o que se apresentar e acabou então eu entendo essa frase aí do pequeno príncipe é que nós somos responsáveis por cativar de forma leviana as pessoas ou seja eu cativo outro por interesse pessoal que eu sei que é momentâneo porque meu interesse vai passar e depois eu vou querer descartar essa pessoa então eu entendo a situação do pequeno príncipe desta forma tá meu amigo eu não sei se eu consegui te responder com a profundidade que eu gostaria mas é nessa forma que eu entendo a gente hoje está vivendo numa sociedade em que pessoas também são descartadas isso aí é uma coisa muito ruim porque imagina você gostaria de ser descartado? não então então não descarta né isso aí eu estou falando dentro de um linguajar acadêmico eu estou citando Zygmunt Balma que falou sobre a modernidade líquida sobre os valores líquidos né vamos lá sentir-se compelido quase forçado a ajudar aquela pessoa a resolver o problema seja dando conselhos que não foram pedidos se é muito ruim né oferecendo uma série de sugestões ou equilibrando emoções eu chamo isso de desespero né conselho a gente só deve dar se a pessoa pedir porque senão às vezes é não é a gente passa a se intrometer na vida das pessoas a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser contundente desagradável para as outras pessoas até pra dar um conselho a gente tem que saber qual é a hora e de que forma que a gente vai dar né que às vezes é melhor ficar em silêncio então essa ansiedade aí é uma coisa muito ruim né sentir-se compelido a ajudar de qualquer maneira a gente tem que saber que há tempo de plantar há tempo de colher ah obrigado botaram que sim consegui Universidade de São Francisco gratidão é saber mais sobre modernidade líquida vocês devem saber leiam as obras de Zygmunt Balma um sociólogo polonês que morreu tem dois ou três anos é ter raiva quando sua ajuda não é eficiente ficar com raiva ai meu Deus não consegui salvar aquela pessoa é basicamente isso nós não vamos salvar ninguém só uma pessoa no mundo que a gente pode salvar vou dar essa notícia pra vocês essa pessoa somos nós mesmos nós só nós podemos nos salvar e só nós podemos nos jogar nos abismos da vida só mais ninguém então entendam se a gente hoje se descobriu codependente só nós vamos poder nos salvar de que forma vai procurar um terapeuta vale a pena faça isso é muito bom isso é uma forma de auto amor muito grande comprometer-se demais com as outras pessoas comprometer-se sempre demais é extremo ok então comprometer-se sempre demais não culpar outras pessoas pela situação em que ele mesmo está olha gente nós estamos inseridos exatamente onde nos colocamos mas se nós estamos numa relação tóxica cabe a nós sairmos dessa relação tóxica então essa relação ou saber lidar com essa toxicidade às vezes na vida a gente tem que saber lidar com a toxicidade dependendo o nível de relação que é de trabalho ou família a gente não pode descartar então a gente tem que saber lidar com uma relação tóxica então entenda a gente está aqui ou ali isso é da nossa responsabilidade o que a gente tem que aprender a lidar ou com a situação ou sair da situação se for possível sair essa decisão é de cada um não pode ser uma decisão tomada embasada na opinião dos outros dizer que outras pessoas fazem com que se sinta da maneira que se sente olha nós nos sentimos da maneira que nós quisermos se alguém chegar para mim e falar assim Enir você um exemplo você é fofoqueira eu nem vou ligar eu nem vou ligar você não está ligando a pessoa está falando isso para todo mundo botou isso nas redes sociais pode botar eu sei eu me conheço eu sei que eu não sou uma pessoa fofoqueira eu tenho outros defeitos não esse então a gente a gente às vezes dá muita vazão muito valor para que as pessoas falem mas quando a gente se conhece a gente não liga para o que as pessoas estão falando porque a gente sabe que a gente não é e o importante é a gente saber quem somos em verdade portanto se alguém por exemplo me chamar de fofoqueira pessoa intrigante inconveniente eu vou olhar e vou falar sinto muito mas você deve estar falando de uma outra pessoa eu não vou ligar para isso mas a gente não liga a partir do momento em que se conhece quando a gente não conhece a gente fica na dúvida dá muita importância fica magoado fica ressentido mas quando a gente conhece a gente segue conforme o ditado popular fala os cães ladram e a caravana passa vamos lá achar que a outra pessoa o está levando à loucura gente outra pessoa só nos leva à loucura se a gente deixar você está me tirando do sério não deixa a pessoa chegar até aí dê limite antes disso as relações humanas precisam de limites porque assim como eu não quero que a pessoa ultrapasse em relação a mim eu não devo ultrapassar em relação a outra pessoa por isso que eu estou falando de vocês essa noite a minha conversa é uma conversa de valores eu não vou só tratar de assuntos acadêmicos eu estou falando para vocês que o diferencial da vida é o valor que a gente colocar nessa vida é o quanto esta vida é permeada de valores ainda agora eu citei Zygmunt Balma ele fala muito dessa crise de valores na sociedade ele diz que o mundo está como está caótico porque é um mundo cuja ética se perdeu por isso que eu falei para vocês eu venho da década de 60 em que eu peguei um pedaço da sociedade sólida e um pedaço estou vivendo da sociedade líquida estou vivendo hoje dentro da sociedade líquida então eu conheço o meio termo da vida eu sei que nem tanto a terra e nem tanto ao mar coisa que para aqueles hoje que estão mergulhados dentro de uma sociedade líquida ele não consegue entender mas isso é uma outra conversa vamos lá vamos jogando as reflexões para vocês academicamente vocês vão devorar agora um monte de livros contentar-se apenas em ser necessário a outros ora gente por que você quer se contentar em ser necessário nós podemos muito mais ser muito mais do que necessário as outras pessoas nós podemos ser amigos nós podemos despertar nas pessoas o melhor delas nós podemos ser muito mais do que só pessoas necessárias dentro desse dessa nossa vida então cuidado para a gente não se tornar um objeto de necessidade de ninguém isso é muito importante eu acho que eu vou pular aqui não sei o que eu faço eu acho que eu estou um pouco na dúvida se eu vou falar das regras de condutas dos codependentes ou se eu falo da terapêutica porque eu confesso para vocês que eu não queria que a conversa ela ficasse pesada mas que a gente também olhasse que tem luz no fundo do túnel que pode ser que a gente aqui falando essas definições a gente tem esse descoberto um pouco codependente a Priscila está colocando esse diálogo que está batendo forte em mim ai Priscila eu só espero que esse forte em mim não seja algo destrutivo seja algo construtivo é o que eu não quero porque o bom da vida é não destruir mas sim construir já tem gente demais destruindo acho que agora a nossa preocupação é construir construir muito novos horizontes tá bom eu vou dar uma corridinha nessas regras de conduta para falar de uma parte mais light para a gente mais cheia de esperanças sabe porque nós estamos precisando muito a gente está está indo em meio à pandemia tanta coisa a gente já viveu né então eu acho que também a gente tem que falar de coisas gostosas até para a gente conseguir sobreviver né e só juntos que a gente vai sobreviver isso também né então vamos lá eu vou dar uma corridinha né regras de conduta dos codependentes não falam dos problemas ou conflitos nunca tocam então eles estão vivendo uma situação que é horrível é péssima mas ninguém toca no assunto é como se o assunto não existisse né e quantas vezes a gente vê esse tipo de conduta de regra de conduta na família né às vezes dentro da família está aquele está aquele clima né parece um vulcão que vai explodir a qualquer hora mas ele não explode a família está cheia de conflitos mas ninguém toca no assunto ninguém vai no fulcro do problema quanto mais a gente se afastar das coisas quanto mais a gente tenta se afastar das coisas mais as coisas se aproximam da gente a vida é assim né se a gente quanto mais a gente tenta não pensar em alguma coisa mais a gente pensa sobre aquilo então entenda quanto mais a gente tenta se afastar mais a gente dá alimento porque a gente está se esforçando para se afastar o segredo da vida é resolver o que se apresenta resolver da melhor maneira que der como eu disse para vocês quando os problemas se apresentam na nossa vida nem tudo vai ter solução nem tudo não imediato às vezes ela vai ter solução a longuíssimo prazo longo e longuíssimo prazo então a gente tem que ter paciência para entender agora não falar de conflitos é de uma imaturidade muito grande o codependente ele tem essa mania de tá ruim mas ele vai empurrando tá ruim mas ele vai devando né então isso é uma das das posturas do codependente é estão falando aqui o importante é saber que você é codependente é é bom a gente saber porque a gente sabendo a gente tem oportunidade de equacionar enquanto a gente não sabe a gente não tem oportunidade de equacionar né isso aí a gente precisa tocar no assunto pra tentar de uma forma madura resolver o que der pra resolver né mas o codependente ele tá ali a situação tá explodindo mas é uma das regras de conduta dele é não falar daquilo que tá incomodando não expresse sentimento ou seja não mostre não mostra né não fala nada dos seus sentimentos porque isso pode reavivar memórias de coisas já vividas já desagradáveis do passado que tá se repetindo agora mas ele não quer falar né porque ele quer esquecer ele acha que esquecer vai resolver mas a gente não esquece aquilo que não tá resolvido bate na porta da gente todos os dias essa é verdade por isso que o segredo da vida é encarar é ver de frente ah mas ver de frente nossa é dureza é dureza mas é bom tentar revendo a situação de frente eu falo que resolver problema problema é igual comer um prato de sopa quente eu sempre falo isso pras pessoas que me perguntam como é que a gente resolve o problema é igual comer um prato de sopa quente se você enfiar a colher lá no meio do prato e levar a colher na boca você vai queimar a boca toda mas se você vir aqui pegando né a sopa pelas beiradas ela tá bem morninha dá pra saborear e não queima a boca em momento nenhum o problema é assim é se você vai resolvendo pelas beiradas conforme você vai resolvendo as coisas pela beirada você vai se tornando forte você vai adquirindo visão essa visão chama-se maturidade emocional e aí quando você chegar no meio do prato onde a sopa tava quente igual um vulcão ela já não tá mais até porque você já tirou tanta sopa já tirou tantos problemas que ela já se tornou uma coisa insignificativa não tem mais nenhum significado basicamente e aí você já tá fortalecido e com uma visão da vida muito mais ampla uma maturidade e aí você resolve o fulcro do problema e você nem nota que você foi até lá então é assim é assim que se resolve os problemas né regras do conduta do codependente sempre se comunica de forma indireta então aqui ele tá citando muitos pais professores ou líderes de empresa tem dificuldade de comunicar-se e expressar-se de forma direta e transparente isso obriga uma comunicação indireta por meio de intermediários é tipo assim você manda recado pra outras pessoas ou você joga indiretas isso é péssimo o que você tem pra falar a gente tem que falar olhando nos olhos bem dentro dos olhos né falar de forma educada amorosa mas ser firme e seguro a outra não vai gostar sinto muito mas é hora de resolver os problemas porque há horas que são difíceis mas são necessários às vezes o diálogo é complicado é sim o diálogo é complicado mas se a gente não tentar descomplicar ele vai ser complicado pra sempre você vai ver que às vezes os primeiros diálogos são os piores né e depois os outros diálogos se tornam muito mais fáceis muito mais fáceis você vai ver que a vida é assim não seja egoísta ou seja o codependente é aquela pessoa que não olha pra si mesmo então ele acha que o outro tem que vir em primeiro lugar que ele tem que fazer tudo pro outro que os problemas dos outros são mais importantes do que eles que as necessidades e os desejos dos outros são muito mais importantes do que os desejos e as necessidades dele ele coloca sempre ele no fim da lista péssimo é horrível quando a gente põe as nossas necessidades só e tão somente em primeiro lugar mas é horrível quando nós colocamos as nossas necessidades os nossos desejos como últimas da lista também são horríveis né numa relação tem que ter maturidade os desejos e as necessidades tem que estar sempre fluindo de forma o mais equilibrada possível dentro de uma relação e quando eu falo de relação não é só entre casais mas entre famílias entre pais mães irmãos amigos colegas de trabalho vai por aí a fora né você tem que buscar ao meio termo é que tá falando o Ronaldo tá falando assim o remédio não é doce às vezes não é doce mas cura a doença né então é melhor amarguinho mas depois você tá curado faça o que eu digo não o que eu faço é péssimo né eu acho isso aí horrível é aqueles que tem o poder os adultos geralmente os adultos para as crianças ou os líderes os grandes líderes para os adultos né eles eles dão ordens para que sejam feitos de tal forma mas eles mesmos na vida deles eles não não fazem daquela forma são os verdadeiros discursos vazios né isso é péssimo nessa sociedade e a gente tá lidando muito com isso daí na sociedade discursos verdadeiramente vazios fala falação é que não é totalmente isenta de conteúdos e de vivências essa é a verdade é péssimo uma pessoa vazia é a pior coisa do mundo e a gente tem que se preocupar com isso porque se nós sobrevivermos vamos ficar velhos e ficar um velho vazio é uma coisa muito ruim porque a velhice é você com você mesmo entendam isso eu falo pra vocês porque eu tenho uma vivência com paciente idoso então é horrível a gente não ser a nossa melhor companhia nós temos que ser a nossa melhor companhia né vamos lá é proibido brincar e relaxar o codependente é assim ele tem que estar ocupado trabalhando pode ser o trabalho ou cuidando daquela pessoa 24 horas então ele não tem tempo pra relaxar e viver nada agradável ele vive ali o tempo todo né dentro de um de um relacionamento totalmente tóxico dentro de regras de condutas tóxicas e ele nunca pensa em fazer nada de legal pra ele mesmo isso é muito ruim é proibido errar outra coisa horrível né gente o que a gente faz quando erra ué vai lá se responsabiliza e corrige é fácil assim desse jeito nós podemos errar e não é vergonha errar erramos todos nós cometemos erros é normal isso né só não é normal empurrar o erro pra outras pessoas responderem aí o nome disso academicamente chama-se falta de ética e dentro da vida como um contexto vendo a vida em outro contexto é falta de moral né a situação aí é uma situação mais periclitante né a situação que o Carlos tá colocando né e quando se trata de um de uma usuária do serviço público que venha sofrendo alguma agressão no seio familiar posicionar nós precisamos e avaliar essas relações em que ponto elas estão sendo tóxicas e precisam de limites e se os limites que nós vamos colocar vai funcionar então a situação é complexa não tem como te dar uma resposta maior aqui tá bom sinto muito vamos lá vamos terminando né apertei botão errado de novo vamos lá vamos lá vamos lá sacrifique-se né o codependente assim ele tem que salvar o outro de qualquer forma então a vida dele como eu disse pra vocês fica sempre em último plano solução solução pra gente começar a trabalhar o nosso lado codependente é a autoestima significa nós atribuímos valores a nós mesmos mas essa atribuição a gente tem que descobrir que nós temos nós temos que olhar pra nós e ver que dentro de nós há muitas sementes há um jardim repleto de possibilidades com muitas plantas muitas flores mas a gente tem que ter essa capacidade de olhar a gente tem que ter essa capacidade de regar as flores dos nossos jardins então atitudes que nós precisamos ter diante da vida e das relações auto respeito né auto respeito eu tenho que me respeitar então eu vou ter que aprender a dizer não ah vai vai ter que aprender a dizer não mas se o outro não gostar sinto muito né o que não dá é pra eu dizer sim 24 horas eu garanto pra vocês que dizer o primeiro não é o mais difícil depois o outro são mais fáceis auto aceitação eu sou o que sou cada um de nós é um ser único ninguém aqui é igual a ninguém então eu entendo ah você é uma pessoa muito diferente tá mas todos nós somos diferentes né então a gente tem que ter auto aceitação eu sou o que eu dou conta e vocês são exatamente o que vocês dão conta autoconhecimento eu tenho que saber quem eu sou como eu disse pra vocês se não vem alguém e diz que eu sou assim assado eu vou ficar na dúvida eu vou achar que eu sou mesmo agora se eu me conhecer eu vou dizer é a opinião dele eu vou dizer isso opinião é só um ponto de vista e eu vou seguir em frente né eu coloquei uma frase que é uma frase é de Jesus que vem da corrente cristã mas poderia ter sido de Buda eu não tenho nenhum problema com nenhuma religião então eu coloquei essa frase porque ela tem um cunho de profundidade muito interessante Jesus em dado momento da sua vida que na terra ele disse amarás o teu próximo como a ti mesmo olha que interessante a medida para amar os outros Jesus disse que era a medida de se amar então ele já colocou pra gente que a gente só tem um jeito de amar as pessoas de verdade é se amando então se eu não me auto respeito eu não me auto aceito eu não sei quem eu sou eu não estou me amando então como é que eu vou amar as outras pessoas é impossível porque na vida a gente não pode dar nada de que não possua eu não posso dar uma quantia de dinheiro pra vocês se eu não possuo então eu não posso dar uma fatia de amor se eu não tenho amor pra dar então veja tudo que eu quero da vida primeiro eu tenho que ir desenvolvendo o jardim do meu mundo interior é lá que eu tenho que cultivar se eu quero beleza eu tenho que desenvolver a beleza que há dentro de mim se eu quero amor eu tenho que desenvolver amor dentro de mim se não como será será impossível né como melhorar a autoestima em primeiro lugar elimine a culpa da sua vida eu vou pedir mais uns minutos pra vocês se me puderem conceder elimine a culpa da sua vida pra eliminar a culpa a gente tem que eliminar três seis da nossa vida o primeiro eu não causei isso a vida das outras pessoas se está assim ou está assado isso não é exatamente um problema meu né então eu não causei essa pessoa está vivendo essa situação eu não causei isso eu não posso controlar isso eu não posso controlar a vida de ninguém eu só posso controlar a minha vida eu não posso curar isso eu não posso curar nenhum mal na vida de ninguém você fala assim você está falando isso como terapeuta é eu estou falando isso como terapeuta então a gente não cura não a gente desenvolve a gente mostra caminhos para a pessoa isso é o máximo que talvez a gente consiga fazer dentro do nosso processo a cura é a responsabilidade do outro se o outro ele não quer não há ninguém que possa violentá-lo a gente sabe isso vocês vão saber isso hoje vocês estão aí na vida acadêmica talvez a grande maioria de vocês mas vocês vão ver na vida prática que nós somos talvez meros intermediários desse processo chamado cura então entenda a cura da vida do outro depende do outro querer se curar aí eu vou poder ajudá-lo eu vou ter instrumentos com as minhas técnicas com os meus conhecimentos eu vou ter o que dá para ele oferecer instrumentos para ele construir a cura dentro dele mas se ele não quiser eu posso oferecer o que eu quiser para ele eu posso oferecer a melhor técnica para ele ele não vai se curar porque ele não quer então a gente precisa eliminar esses seis da nossa vida nós somos responsáveis pela nossa vida nós somos responsáveis sim pelo mal que nós fizemos mas desde o momento em que não fizemos mal mal não fomos levianos então isso não é da nossa responsabilidade em relação às outras pessoas por isso a gente precisa se conhecer para a gente entender direitinho até que ponto a gente verdadeiramente teve alguma responsabilidade em alguma coisa mas culpa não leva ninguém a lugar nenhum responsabilizar-se sim por aquilo que precisar se responsabilizar mas culpa a culpa ela encarcera as pessoas ela engessa a pessoa então culpa não elimina não se compare com as outras pessoas é verdade olha só gente eu tirei esse texto aqui do doutor Serza Vasconcelos de Souza que também trabalha muito com essa questão de codependência ele é um psiquiatra muito interessante entrem no site dele também em dado momento lá dos artigos dele ele disse assim que ele deu um texto certa vez que o autor dizia que às vezes ele colocava um ótimo perfume não porque iria a uma festa mas porque ele mesmo queria sentir aquele odor agradável e como você dar um presente para si mesmo então não se compare a ninguém e outra além de não se comparar a ninguém dê o melhor para você não use a sua melhor roupa ou o seu melhor perfume só porque você vai sair com alguém mas use para te dar prazer não se compare as outras pessoas também você é um ser único no universo assim eu sou um ser único vocês são um ser único a gente tem que gostar das pessoas pelo que elas são e é ponto final Santo Agostinho ele tem uma frase que ele diz assim amar é deixar que o outro seja seja o que ele der conta essa é a verdade nós somos o que nós damos conta entendam isso então por que não se eu posso amar uma pessoa como ela é por que as pessoas não podem me amar como eu sou não generalize a sua experiência cometer um erro no passado legal segue a sua vida o momento presente está aí para te oferecer todas as ferramentas para você modificar a sua vida então não fica generalizando não olhe para passado nenhum agora você é uma outra pessoa você pode fazer da sua vida tudo diferente tudo 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 pode ser diferente confie em você não espere receber das outras pessoas motivação para fazer qualquer coisa pela sua vida seja você a sua própria motivação então se liga nas coisas do seu presente nas coisas positivas que você tem dentro de você se ligue nas coisas boas que tem dentro de você e siga você vai falar assim se deu alguma coisa errada se deu alguma coisa errada você para e como diz a música popular diz assim levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima começa tudo de novo a vida é assim dizem que Tomás Edson ele tentou a lâmpada cinco mil vezes até que aconteceu quer dizer ele nunca desistiu ele confiou nele mesmo ele errou fez de novo errou fez de novo errou fez de novo segue segue a vida vida é assim é para todo mundo seja mais compassivo com seus erros como a gente viu não leve a vida tão a sério a vida é para se levar com responsabilidade mas não com peso caminhe pela vida como se você estivesse num balão tenha direção mas tenha leveza para viver isso é de suma a importância dentro da sua vida então não cobra demais de você não cobra na medida certa para você seguir a sua vida entenda o que funciona para você não passa a entender o que funciona para você você tem que ver o que você quer fazer na sua vida você tem que saber o que você gosta de fazer o que você veio fazer aqui na sua vida isso você tem que escutar você é assim que tem que ser então é isso daí tá então entenda como funciona a sua vida para que você siga uma carreira não porque ela vai te fazer milionário mas porque você gosta também dinheiro tem que ser consequência mas não pode ser objetivo só de vida tá isso é uma forma de ver a vida seja sincero consigo mesmo né então ser sincero consigo mesmo é entender que dentro de mim eu tenho dificuldades eu tenho facilidade mas eu vou abraçar as minhas fraquezas com as minhas forças é assim que eu vou fazer então o que há de forte dentro de mim vai ser a alavanca que vai me ajudar a trabalhar todas as minhas fragilidades internas mas para eu saber o que é forte o que é fraco dentro de mim eu tenho que me conhecer eu tenho que saber quem eu sou por isso eu falei que o segredo é saber quem você é comece a agradecer nossa gente nada como reconhecer que tudo na vida é motivo para agradecer a gente está aqui essa noite nós todos pela pela pelo trabalho de muitas pessoas muitas pessoas estão aí nos bastidores trabalhando a Gabriela e outros tantos trabalhadores a Renata tudo para que a gente possa estar aqui essa noite precisou de alguém que criasse essa plataforma precisou de alguém que criasse todos esses instrumentos programas para a gente apresentar um slide que desenvolvesse tecnologia então a gente só tem motivos para agradecer e ver que nós não somos somos tão autossuficientes assim nós precisamos uns dos outros e por isso a gente tem que ser grato pela vida tudo que nós temos aqui na nossa vida é motivo de agradecer agradecer por vocês poderem estar estudando estando nos bancos de uma universidade adquirindo conhecimento isso é motivo isso é motivo para agradecer então tudo na vida a gente tem que agradecer e seguir comemore suas vitórias comemore de fato vale a pena comemore tudo que você conseguir de vitória ainda que seja desse tamaninho menor do que um grão de arroz mas você deve comemorar isso é uma vitória vivo no presente nada melhor do que viver o presente passado já foi já era e o futuro ele é construído dentro do presente então o futuro não existe existe agora e é esse agora que vai fazer o meu futuro é o agora de vocês estudando passando nas matérias da universidade que vão fazer vocês futuramente profissionais é isso daí então é o momento de agora que tem que ser vivido passado já era então eu vou parar aqui vou parar justamente aqui a gente já falou bastante de cura e mais uma vez obrigada eu não sei se eu consegui responder as perguntas agora a Renata vai me ajudar aí né primeiro lugar eu tenho que falar obrigada obrigada e gente eu conheci a Eni desde 2014 assim você não sai da palestra dela é diferente é um sacode é um afago e a gente e até tem um depoimento pessoal aqui eu já fiz curso da Eni de três anos já vi várias palestras outros cursos e lá em 2014 eu perdi um emprego que eu já estava há dez anos e eu cheguei pro curso cabisbaixa triste chateada aí ela olhou o que que hoje aí eu falei ela me olhou nos olhos eu nunca vou esquecer isso ela falou assim segue tudo passa isso também vai passar e passou não vou dizer que foi fácil mas passou então a cada palestra a cada estudo é isso a gente aprende eu aprendo um pouco mais a olhar pra dentro a fazer a reforma íntima mas não é fácil não não tem receita de bolo a gente vai fazendo a cada dia a cada situação então é isso a palestra dela tem um monte no youtube e assim é sempre um sacote no sentido positivo né um sacote eu afago vou fazer eu peguei alguns comentários aqui por exemplo da Priscila Sato ela pergunta assim a codependência está relacionada com transtorno de personalidade como borderline ou não necessariamente Olha aí eu não poderia te responder isso mas eu creio que não tá assim isso é uma pergunta muito voltada pra um psicoterapeuta eu não poderia responder essa não é a minha área acadêmica mas até onde eu entendo não tá uma coisa está separada da outra porque nós podemos ser codependentes sem ter nenhuma patologia borderline né nenhum transtorno borderline então não vejo dessa forma tá o Gabriel Cardoso ele colocou assim não tenho certeza se é uma codependência me cobro muito em ser bom a pior coisa pra mim é dizer não não consigo lidar muitas vezes principalmente no profissional sempre falo sim com certeza é a gente viu num dos slides que o medo ele está muito presente no codependente medo de falhar medo de não ser aceito né então o que eu teria pra te dizer assim procura ver o que que te dá o medo de dizer não é o medo de perder o emprego é o medo de perder a amizade procura pensar um pouquinho sobre isso daí né se for alguma coisa que te engessa é uma codependência que precisa ser trabalhada lembra que eu falei pra vocês que na codependência está engessado dentro de uma coisa dentro de ou de uma de uma relação ou de um trabalho dentro de um comportamento então é importante ver se há um gesso precisa de uma ajuda de um profissional de um psicoterapeuta assim e aí é legal você fazer você vai ver que às vezes o primeiro não vai ser muito difícil mas depois você vai falar não com muita sabedoria porque uma coisa é a gente cumprir com as nossas funções outra é a gente ter medo a gente às vezes vai além do que a gente tem que cumprir dentro das funções do trabalho então é isso que você tem que avaliar você esse não esse não que você não sabe dizer ele te faz ir além do trabalho se faz ir além do trabalho é preciso verificar isso né então é isso acho que as demais observações elas foram tratadas nos slides agradeço Enir pela disponibilidade para essa noite de muita reflexão acho que todo mundo saiu mexido não tem como não sair ao público a todos a todas muito obrigada por essa noite de reflexão e de conhecimento né que conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente que a gente aprende fica ali guardado e a gente não perde então obrigada a todos até uma próxima Enir espero que você volte em breve com mais uma temática aí que a gente vai vai te convidar aí para falar para a gente obrigada obrigada então gente uma ótima noite fiquem com Deus tchau tchau